Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do Black Ops 4 aqui no meu canal De novo, aqui com este modo de história, com este, digamos com esta campanha, mais do que um modo de história, é uma campanha Tem sido interessante jogar isto ao longo do tempo, temos trazido aqui, portanto, temos vindo a conhecer os personagens que vão sendo, que vão aparecendo, que nós temos disponíveis no jogo E, portanto, acabamos por conhecer um bocadinho melhor cada personagem, individualmente, e as suas habilidades, pronto, que é basicamente isso A próxima personagem que nós iremos fazer seria até o Nomada Vocês já sabem, começamos sempre com um tutorial de... Jungle boy, isso é simples. Você mexe minhas juntas para fazer uma caça. Vamos, aproxima o objetivo. Os atos estão lá. Lançar um. Acabou o outro, bebê. Caralho. Agora estamos sentindo e esperando um inimigo para caçar a caça. Você traz uma caça? É divertido, certo? Agora vamos lá. Vou ensinar você como fazer uma caça mais sofisticada. Agora, uma caça de trânsito tem length. Você pode encarar várias localidades usando uma única. Agora, isso é um alcance grande. Agora, isso é o que eu chamo de paz. O inimigo também tem minhas, sabe? Então, vamos aprender como desistir aquela caça. Ok, olhe lá. O inimigo. Apenas envelhe a caça. Mas o outro é em modo de segurança. Ok, isso é a dúvida. Vamos passar para o próximo marcador. Não sei se vocês sabem, mas no BO1 havia uma... Estão tão confusados. Estão colocando duas tripwires como um pedaço de cacau. Uma habilidade que dava para... Ok, vamos para o bobootrap da CYBERDIVISION. Fale duas minhas nas entradas. Só que vocês, no multiplayer só têm duas de cada vez. Também faz muito sentido utilizar isto assim. Olhe para isto, Tim. Olhe para isto, Tim. Está tostado. Isto, basicamente, é óbvio que isto é fácil, não é? É óbvio que isto não oferece muita dificuldade, não é? Agora, vamos usar o cão. Vai, anda. Vai, anda. Ok, vamos avançar. Olha que engraçado, ela está mesmo à caça. Que engraçado. Até franja e tudo. Juno tem dois modos. O que você torna entre. Entendeu? Não está fácil. Ah, olhe. Juno gosta de jogar. Eu adoro um pão feliz. Olhe para ela. Cova-lhe. Já utilizei algumas vezes este especial. E por acaso ela até tem alguma utilidade. A pena é que quando mata o cão não tem uma vida tão grande como isso. Tic toc, baby. O inimigo tem uma planta de bomba em algum lugar. Find-a-la. Defuse-a-la. Coste-a-la. Fecha-la. 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 Boa garota. Agora, onde você vai? Cova-lhe. 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 Veja-la para a sc commence. Cova-lhe. Na am worshipê! Fecha-la mesmo, tínas? Cova-lhe. Sejam건 do rapido. Se Seems호� lows acreditado. E agora eles se tornou. Estãoまで lent tops de片. riesm. Um lugar que me ensinaria o errores de sua existência. Vamos usar a agressão contra eles. Colocar um esforço no seu ass. Ei! Usa o suficiente de esses turdos, e você vai ter um prédio dentro. Um esforço de um esforço. Pegue esse esforço! Uma vez em casa! Acabou forte! É melhor começar a pôr aqui umas minas, não? Ah, está bem! Já fiz merda! Você tem dois corredores! Enfimente o inimigo de ambos! Pegue um por si mesmo, e dê o sentry ao outro! Agora defenda essa merda! A posicionada naquele esforço, amigo! Precisa mais tráfego! Não correu bem como eu esperava, não é? E aí, é o que eu chamo de um esforço muito forte! Olha! Já fiz merda! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Bom trabalho, NOMAD! Lembre-se de treinamento, confia-se de sua equipe, porque esta jornada está indo por um rádio. Se inscreve-se para você, procura-se para as portas. Up, down, dentro, fora. Vamos fazer o que podemos de aqui. Vamos perceber agora um bocadinho da história dele. Ui, já não há a caça. Assim que eles os conheceram. Não está sentido. Um personagem como o NOMAD tinha que... Obrigatoriamente conhecer um cão que fosse selvagem agora, não é? Digamos assim, são duas... São duas personalidades que se identificam. Vamos sair daqui! Estou aqui! Mendoza... Tavo... Eu deveria saber que era você. Você nos colocou. Ele era nosso próprio. Nós matamos nosso próprio? Eu não tinha escolha, filho. Tem sempre uma escolha, senhor. Já foste. Pronto. Ele também tinha a opção se quisesse. Mas como o atacaste... Bom, este modo é obrigatoriamente o modo oferecido, não é? Vocês sabem que o meu modo favorito em COD há muitos anos que é certo. Se não foi sempre... Talvez no primeiro ou no segundo não tenha sido, mas... Vocês já sabem... Duas equipas... Ou acabam com a equipa adversária... Ou plantam... Ou tiram a bomba aí. Portanto... É... 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 É o modo clássico mais jogado... E onde as equipas normalmente mostram mais skill é neste modo de jogo. Portanto isto em princípio vai ser fácil, não é? Acho que é esses passeios, exatamente. Portanto não vamos ter muita dificuldade em... 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 Em cumprir os objectivos. Eu vou assumir que os bots... Os conseguem matar. Ui... Um matei. Não há de ser só matar a equipa. Estes também são bots, eles também não vão fazer grande coisa, mas de qualquer das maneiras podem sempre matar. Isto é mais para vos dar a noção de como é que o jogo... Funciona. Do que propriamente para andarem aqui a fazer grandes coisas. Está aqui a defender. Não sei se ele defendo ou não, mas... Foi! Foi! Não! Não pode ter conto de provocares. Mas já está com-me por trás. Começar a ter cuidado com esta inteligência artificial dos bots, porque... Esta inteligência artificial dos bots começa a funcionar mais. Mas agora está com-me por trás. Ah bem. Defenda os objectivos. Ah bem. Bem. Vamos pôr em pratica aqui a utilização de uma... De uma não. De habilidade. Isto não é um especial. E vamos prender aqui. Uma. E dois. Isto é para podermos utilizar os equipamentos todos. Que é o mais engraçado. Temos equipamentos dois. E dois. Que o inimigo vai cumprir. Acho que ele consegue matá-lo. Não consegue. Ah olha que não o mataram. É assim tão difícil matar um bot e tudo É que os problemas, o problema dos bots, eles às vezes até vos podem matar porque não me espanta nada porque um bot mata facilmente O problema dos bots normalmente é porque eles estão programados e se eles estiverem programados para vos acertar naquela altura Eles vão desmatar-me Eles frente a frente podem vos matar nem que mais não seja porque acertam um e acerta o outro Ou seja, eles acabaram por me tirar bastante vida Claro que eu aqui não estou a aplicar nenhuma tática nem estou a fazer nada de especial basicamente estou a ir para a frente É o que eu estou a fazer é ir para a frente Defenda o objetivo Agora ganhamos uma Hellstorm, não foi mal Não não dá Um segundo Um segundo Acho que o outro tinha ficado para aqui Está lindo Ainda tinha o helicóptero agora Um modo muito fácil, não é? Estou mais do que habituado a jogá-lo, este Hardpoint entre outros mas nomeadamente estes dois que são os meus favoritos Por acaso também já fizemos Hardpoint Por acaso também já fizemos Hardpoint Eu posso fazer-lhe o melhor que todo mundo já viu Isso não deveria ter acontecido Esta cena também apareceu no anterior Se bem me recordo Portanto de algum modo as personagens vão ter que ter alguma ligação E nós muito provavelmente só vamos começar a perceber qual é a ligação entre elas Aonde? A partir do nível regular de cada personagem Penso eu Embora estas aqui tenham um destaque um bocadinho diferente Mas sim, parece-me que sim Nós aqui nesta primeira Nós aqui nesta primeira parte não parece que tenhamos assim muita informação acerca de cada um deles Vamos percebendo como é que eles surgiram Ou melhor, de onde é que vem esta Porquê é que eles seguiram este caminho E depois vamos perceber muito provavelmente Que eu penso que sim Vai ter que haver uma ligação entre eles E nós vamos perceber isso à medida que vamos evoluindo E talvez seja esse Ou seja, é um modo de campanha diferente Onde vocês conhecem individualmente os personagens E depois muito provavelmente vão relacioná-los uns com os outros Porque eu não acredito que vão fazer em regular e em veterano a mesma coisa que fizeram em recruta Portanto eu suponho que seja isso Vamos ver, faltam 5 personagens E também não falta assim tanto Pessoal, espero que tenham gostado Já sabem, ontem Ontem não sei se vou lançar este episódio hoje Mas provavelmente vou lançar este episódio na quinta Portanto quarta sem um direct Apesar de ter sido madrugada Não foi quarta, já foi quinta Mas pronto Sem um direct World War 2 Que eu fiz com o Santos Portanto se vocês... Não foi dos meus directs As coisas não estavam a correr assim muito, muito bem ao início Mas se vocês avançarem um bocadinho mais e virem o jogo Nós acabámos por fazer ali grandes momentos de jogo E acho que é um direct interessante Já há bastante tempo de não fazer um direct tão longo Espero que gostem, não é? Pá, dêem um saltinho Vão vendo as melhores partes, que é o mais importante Fiquem atentos às novidades, já sabem Bio 4 vai continuar Amanhã, para quem não sabe Isto, se eu lançar o episódio hoje, que é mais provável Portanto, dia 26 Vai sair oficialmente É a data oficial para a saída do Red Dead Redemption Que há de ser uma história que eu vou trazer para o canal Porque é um dos jogos mais esperados do ano Portanto, é quase garantido que ele vai surgir Não prometo que seja já, já, já Mas há de sair, não se preocupem E... Bem como Battlefield V Que é... Penso que mais do que COD Do que o BO4 É sem dúvida o first person mais esperado do ano O Battlefield V vai ser um jogo Completamente fora do normal Bem como já tinha sido o Battlefield 1 Mas vamos esperar agora Que com o meu... Passados dois anos, não é? O jogo será ainda melhor, não é? Portanto, a evolução será muito superior Portanto, pessoal, já sabem Fiquem desse lado, fiquem à espera de novidades Conto com o vosso apoio Partilhem, subscrevam, deixem like Não custa nada E, já sabem, espero que não seja esse lado Até ao próximo episódio Até lá, força e um abraço Tchau, tchau